Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho, pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e hoje estamos aqui juntamente com o Kronos Opa, e aí galera? Para fazer um Sky Clash, galera basicamente o Sky Clash é como se fosse um Sky Wars Só que com ilhas mais próximas, é sério, as ilhas são praticamente coladas Então fica muito, muito mais difícil de ganhar esse Sky Clash, né, esse Sky Wars basicamente Então se você achar que as partidas foram épicas, não se esquece de gostar Porque eu prometo que vocês não vão arrepender que as partidas, ó, ficaram lindas, é sério Veja até o final que vocês não vão se arrepender, prometo Promessa do Kaká, vocês sabem que é, pode confiar, hein Depois você pode botar nos comentários, Kauê, eu confiei em você e você tinha razão, tá? Então deixa o gostei, comenta aí embaixo Vamos tentar chegar a 8 mil gosteis hoje ainda Então é nóis galera, muito obrigado pelo apoio, bora pro vídeo Bora Bom galera, começamos aqui o nosso Sky Clash E como eu falei, ele é basicamente o Sky Wars Só que com as ilhas mais próximas, né, na verdade ele é colada uma a outra Então... Aí, já comecei bem, mano Já começou bem? Eu já comecei bem mal, né? Não, mais ou menos Nossa, quase que eu pulei aqui, toma cuidado, hein, quando for pular, hein Nossa, algumas vezes eu pulei errado aqui, aí você já morre no começo Tá, beleza Vem, vem Kronos, tô atrás de tu, hein Beleza, mano Nossa, sério Eu não vou... Ih, ó, vou tentar pular Nossa, esse pulo é difícil, hein Arriscado Errar o pulo, mano Nossa, eu já aconteceu isso comigo Aqui é muito fácil errar o pulo, hein Nossa, pronto Tá Se você ver alguém, avise, hein Porque os caras já devem estar... Nossa, daqui a pouco vindo atrás da gente Nossa, tem muito cara aqui no meio, velho Nossa Cadê você? Tô, tô... Aqui não... Eu não sei Aqui, ó, tá vendo eu? Ah, tem os caras em cima de você, velho Cuidado Cadê que eu ir? Nossa, calma Calma Tá Cadê eles? Nossa, eu tô aqui de cura aqui, peraí Beleza Level 12 Tá, vamos tentar pegar mais equipamento Que a gente tá bem fraquinho Nossa Ai, meu Deus, galera Nossa, tem um negócio pra lá Ahn... Tem uma... Mano, os caras estão com arco aqui Nossa, estão tocando bola de fogo Tem... Ó, tem um aqui Beleza Ender Pro, peguei Nossa Peraí, mano Ai, caraca O cara vai atrás de mim Ferrou, ferrou, ferrou Ai, meu Deus Calma, Cranos Ah Mano, o cara é muito forte, velho Calma, Cranos Vai ter a sua vingança Ah, era, mano Matei Matei, matei Tô vivo ainda Calma, relaxa Calma, mano Calma que eu sobrevivi por você Mano, tem que me vingar, velho, agora Pronto, tá Deixa eu ver aqui o que ele tinha Nossa, ele tinha um arco com força boa Resistência a fogo Ok Ahn... Regeneração Isso é ótimo Regeneração é o que é Tá, vamos lá Peraí Tá Ahn... Força 2 Nossa, chama Que isso? O cara tava bonadaço, velho Tá, botar um... Tá, eu acho que ele só tinha isso Afiada Ok, galera Tamo, tá Tamo mais ou menos Fortinho Deixou Deixa eu tentar melhorar Aí, os baús foram Recolocados Mano, você é a esperança do time, velho Tem 7 jogadores, calma aí Não, pra você ver como é que estão Nossa, o cara tá te matando no meio ali, ó Menos um, menos um Só não cai, velho Nossa, calma Tem 6 jogadores agora Calma aqui, mano Aqui, aqui você... Mano, você tá com o pai, né? Você tá ligado Que com o pai é o pai Nossa, tem um aqui, ó Tá, fica me olhando aí, hein Fica me ajudando Tô te olhando, tô te olhando aqui, velho Tem um cara por aí na frente, ó Calma Problema Só tem um problema Ah, 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 dois caras você matava Nossa, tem três caras lá Calma, onde tem? Olha lá Aí, na sua frente, ó Tem um cara ali Tá, calma Tô indo pra cima Ih, espera Eles vão se matar, eles vão se matar Deixa eles se matar lá, ó Olha lá, menos um, menos um Ai, não morreu não Caraca Vai Aproveita, aproveita Que tá distraído Vai, 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 vai Boa, mano Conseguiu Falou Conseguiu matar Ó, ó Eu venho ainda pulando aqui Tá, quem que falta? Falta dois? Falta dois jogadores Calma aí Tá, onde que tão? Pra cá Deixa eu ver Caraca, os caras Sumiram, velho Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor Ah, não Calça Ah, tá Pitoral Beleza Ah, forçamento Tá lá, eu vi um, Cauê Tá lá do outro lado, mano Tá lá do outro lado? Aham Tô indo pro lugar certo? Tá Nossa, eu nem sei pra onde eu tô indo Mas é pra lá Mas é pra lá, ó Pra esquerda, pra esquerda Pra esquerda? É Presta direção aí, ó Pra onde eu tô indo? Não, na outra Na outra? Peraí, direita, então? É Peraí, vira pra lá Vira, vira Peraí, vira pra cá Não Pra esquerda agora Agora, pra cá Pra direita agora Eita Caraca o flash, mano Tá vendo? Não Ah lá, lá Tá ali, tá ali, ó Aonde? Tá dentro da casinha aqui, ó Dessa ilha Onde tá pegando fogo Ah, tô vendo Cuidado, mano Peraí que acabou a minha Acabou a minha Aí, os baús foram refinados Peraí Deixa eu só pegar Ver se tem mais alguma coisa Porque eu tenho uma espada Poxa Tá, só tem ele ou? Não, não Tem mais um, né? Tem ele e mais um Tá lá, ó Tá na sua frente lá Tá vendo? Na minha frente? Ele tá com um blazer Olha lá Isso aí, ó Olha ele aí Nossa, mano O cara tá forte Peraí Tá com um blazer, mano Nossa Nossa Tá aqui uma poção Mano, é só você e ele O outro cara caiu Calma É só você e ele, mano É só você e ele Boa Pegou fogo É, mas ele tá forte ali Tá, mano É, então Tem que tomar cuidado, galera Porque agora é só eu e ele Mas o cara tá Mas o bom é que dá fogo, mano Nossa, deixa eu já pegar aqui É... Poção de força Que isso? É, mas só tem um problema Nossa, se eu tivesse uma espada melhor Tá, calça Atira nele, ele está extraído Vai, vai, vai Você tem flash, não? Calma Não Onde ele está? Tá aí, ó Olha lá Olha lá onde? A direita, mano Eu tô indo pra cima dele? Eu não sei pra onde ele está Tá, tá, tá Peraí Nossa Por aí Tá vendo? Ah Nossa Ele tá vida louca também Igual eu Nossa, ele já deve estar Ele já deve estar Fortíssimo Nossa Agora você tá muito perto dele, velho Meu Deus Vai correr Vai Empurra ele Empurra Ah Ah, mano Não Caraca Eu tomei todas as poções, cara Você quase me vingou, velho Quase, galera É, ficou um V1 Levei uma galera Mas não deu pra pegar esse Bora pra próxima Bom, galera Vou começar a segunda partida Hoje eu quero ganhar Esta bagaça, hein E a primeira Vocês viram o que aconteceu O cara conseguiu ganhar No último minuto Conseguiu jogar bem O cara jogou muito Mas agora Não vai ter pra ninguém, né? Cronos Vai ser nós dois agora Mano, agora já era, velho Não, eu peguei uma Ah, boa A TNT é só botar no chão Que ela explode? É Não precisa de botar nada Ela é auto Auto Explosiva Seria assim a palavra? Auto Explosiva É, velho Ó, peguei uma espada boa agora Finalmente peguei uma espada boa Cara, se eu tivesse uma espada melhor Eu tinha ganhado aquele cara do começo Mas tudo bem Tranquilidade Agora Temos uma missão Boa Tá Arco, força 1 Tá, flecha Calma aí, calma aí, calma aí Relaxa Boa, mano Ô, peguei tudo Maus aí Toma aí, toma aí Eu vou Tem espada também se quiser Beleza Opa, boa Vamos lá, vamos lá Tá, a de madeira Não é muito boa não É o que a de ferro Eu tinha pegado lá Num baú Maus Tá, eu tenho uma pérola, mano Eu tenho pérola Você é uma pérola? É boa, hein? Quando você cai Algumas vezes Nossa, se você for rápido Você consegue acertar Tem várias vezes que eu acerto Ou não, né? Algumas vezes eu erro A última eu errei Se eu tivesse acertado Você é louco Tá, eu vou colocar Ok Tá, eu vou colocar mais Comida Tem muitos jogadores, mano Tem seis ali da gente, né? Comida eu nem uso aqui, né? Essa é a verdade Tá, quantos jogadores Tem seis ainda, né? Não, tem quatro agora, velho É, mas nós dois Dois a mais, né? É Não Tem a gente mais quatro Ah, ok Vamos lá Vai encher de novo um barro aqui Em dez segundos Tá Eu vou tentar ficar mais perto aqui De algum Tô aqui, mano Perto desse aqui A gente aqui embaixo Tá, tá Eu vou ficar por aqui Aí, aí qual coisa grita, hein? Se vir alguém Caralho, tem um cara vindo aí, eu acho Aonde? Aí, mano Onde você tá? Não Não? Não, pelo menos eu não tô vendo Peguei um arco da hora aqui Beleza Tá, eu peguei aqui Nossa, não tá vindo nada de item bom pra mim Nada mesmo Eu queria um ender chest, mas Deixa eu ver aqui, ó Ó, não tá vindo nem Mano, eu não sei onde tá a galera O pessoal some da gente Tem seis jogadores agora, mano O pessoal some da gente Os caras não se matam lá do outro lado Eu vi, ó Vamos lá, então Deixa eu tomar Deixa eu tomar uma Deixa eu tomar uma Nossa, pegou um E esse capacete aí de diamante, hein, cronel? Tá podendo, hein? Ô Que isso, hein, ó Que isso O cara tá até bonito, ó Reluzente Que bonito, hein? É força também Ah, pega aí a espada Ó, tem um arco aqui também Ah, boa Aqui, agora que eu Peguei Tem um arco já Ó, tem um cara aqui Tem um cara aqui, vem Vai, cara lá, ó Tu Ai É melhor não É melhor não Escuta o que eu digo Vai, Cauê Vai, Cauê Caraca, velho Acho que ele não tá Peraí Vai, Cauê Vai, Cauê Vai, Cauê Nossa, Cauê Que isso Meu Deus do céu, velho O cara tá com a espada de diamante Afiada a dois Mano, esse cara Não, não tô entendendo Esse cara é pra ter ganhado Calma aí, a gente mata um cara Nossa Meu Deus, velho Você não tá entendendo O cara tá com todos os itens pra ganhar Não, é sério Vem cá que eu vou te dar a velocidade Vem cá Você precisa de alguma parte aqui, ó Não, eu não tenho a parte Tem dois jogadores, Cauê Ah, você já tem tudo Bom, galera Falta dois jogadores Vou comer maçã dourada E te dar aqui, ó Eles tão se matando Peraí, pega aí Pega a maçã dourada aí pra tu Cadê? Eu acho que eles são um time, hein Acho que eles não, hein Tão se matando São um time São um time Peraí, 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 Cauê São um time Peraí Vai, você quer ir lá contra eles? Eu tá com as poção que eu tenho Mano Ó, peraí, peraí Vou ficar mais de longe aqui, ó Cuidado, cuidado Ó Vem Ó, eles tão aqui, ó Tá aqui em cima Vem, mano Vem, vem, vem Aqui, ó Aqui, ó Sobe por aqui Vem Pega aí Se esse daqui tá com a espada melhor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa Caraca, galera Eu falei que a gente ia ganhar Não falei? Ah, moleque Caraca Jogamos muito Boa, Cronos Então foi isso, galera Espero que vocês tenham curtido A gente conseguiu fazer duas partidas Muito, muito legais Cara, foi muito top Então se você curtiu Não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Comenta se você achou Que a gente jogou bem, né Se você quiser que continue também Então comenta aí embaixo Tamo junto Conheça o canal do Cronos Que é um canal legal Vai lá E é nóis Falou Falou